Vai! Filha da p... From the UK! Ah! From the UK! Sensor da Alda! Rafa Abraão! Ok, pessoal. Chegando aqui com vocês pras finais, certo? Isso aqui é o confronto do First Call Out das finais. Lembrando, mais uma vez, essas são imagens do canal do Lucão do Café lá na Twitch. Agradecer ao Lucão aí. E, galera, interessante que entre os 10 atletas, galera, nós tivemos 3 brasileiros entre os 10, certo? Temos o Rafael Brandão brigando aí pelas primeiras posições. Tivemos também aí o Bruno Santos e também o Marcelo Cruz, o Cruz Bodybuilder, brigando pra ficar ali entre 7º e 10º, junto ao Raleigh Winkland, que dessa vez não ficou nem no Top 6. Muito interessante falar isso aí, galera. Já temos aí o Brandão no centro do palco, do lado do seu grande adversário, né? O Samson Dauda, o Daudinha, o cara é nosso brother aí. E interessante demais esse confronto. Começar aí com as poses compulsórias, né? E aí, rapaz, parece que o Dauda veio mais cheio, né? Temos aí o duplo bíceps de frente aí, pancada. Expansão agora também, bem legal. Um confronto bem legal. O Dauda trocou a sunga aí também, certo? As pernas do Brandão sempre muito nítidas, sempre muito fortes, né? As transições do Dauda aí, bem legal também. Vamos lá, encaixou ali o Brandão, marcou o glúteo, deixando o femoral solto. Abraço, ombro, peito, tudo vindo pra pose, bem legal. Vamos lá agora, né? As poses aí muito cobradas pela galera. Duplo bíceps de costas. Vamos ver aí o Brandão, marcando com tudo o femoral e glúteo ali. Armou, pei. É isso aí, Rafael Brandão mostrando aí pra que veio. Mais um grande confronto do Brandão, né, rapaziada? Mais um grande confronto pra quem costuma criticar muito o Brandão. Vejam, ele selecionou dois shows e os dois shows que ele fez, ele teve firme ali ao centro do palco, brigando entre as primeiras posições, mostrando que nós temos um open de um nível muito bom, rapaziada. Tanto o Brandão quanto o William também já se mostrou um open num nível bem legal. E o Brandão, especificamente, todo show que ele vai, ele sempre tá muito bem, né, rapaziada? Foi assim desde o Arnold Classic Ohio, que eu acho que foi o show mais impactante da carreira dele até agora, que apesar de ter sido uma sétima posição, foi uma sétima posição digna com um line-up extremamente forte e um físico que não era o físico atual, né? Então, Brandão sempre muito bem na pose aí. Vamos ver se os atos estão com dúvidas, se vão pedir mais confronto. E agora fica o Brandão ali, ó. O Brandão faz assim, aí o Dauda vai lá e faz de novo. Aí o Brandão vai e faz de novo e o Dauda vai pra frente e faz de novo. Interessante demais esse confronto aí. Eu adoraria que os atos tirassem aí os demais, deixar só o Dauda e o Brandão pra gente ver aí, galera, um confronto dos dois. Porque, ó, eles estão trocando aquelas ombradas ali, bem legal isso, né? Mostrando que existe aí uma amizade também por trás. Bem legal o Brandão, um passinho à frente aí, ofuscando o Dauda. E novamente, igual foi nas prévias, né, galera? Os atos fazem a primeira manobra aí de comparações e depois eles puxam pras costas. Talvez seja isso que decida aí, ó. Vamos ver aí mais uma vez. A gente sabe que o Samson Dauda é muito forte de costas também, né? Era só isso que os atos queriam. E o Samson Dauda é interessante porque ele tá sempre se olhando. Ele pôs assim, ó. Olha pra ele, pau. Olha pra ele, pau. Olha pra ele. Esse Samson Dauda, meus amigos, bateu no peito ali. É isso aí, pessoal. Agora vamos esperar a premiação e vamos ver se dessa vez o título vem, moleque. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vindo pro palco aí nosso brazuca Rafael Brandão pra sua apresentação individual e mandou uma homenagem pro grande Sean Roden que nos deixou aí hip Sean Roden. E vem o Brandão muito emocionado. O Brandão tem feito um excepcional trabalho, galera. O físico do Brandão é fera, né, rapaziada? Você se impressiona. Por isso que às vezes você se perde aí nas palavras igual eu porque realmente é um físico fantástico, pessoal. É um físico fantástico. É um físico de se impressionar mesmo. Rafael Brandão, um excelente trabalho. Visivelmente muito emocionado, né? E não é pra menos, pessoal. O Brandão tem criado uma carreira de ascendência enorme e tem recebido aí muitos bons, muitas boas palavras, né, de diversos ícones aí da indústria do fisiculturismo desde que ele surgiu. Ele é um dos caras mais admirados aí, velho, por construir aquele trabalho de formiguinha pouco a pouco, colocando volume por volume ali sem perder a linha, mantendo a linha de cintura bem controlada. Uma parte do público critica demais o Rafael por isso, mas parece que a galera é muito precoce, né, rapaziada? O Brandão já disse que o plano de trabalho dele é esse, é incrementar volume bem aos poucos, bem progressivamente, pra resgatar justamente aqueles físicos da Golden Era. O físico que tinha a linha de cintura muito bem controlada, um físico que não trazia aquele aspecto fofo, aquele aspecto de musculatura mastigada, mas aquele físico que traz um efeito 3D, né, que traz aí o prazer do público em assistir e que a maior parte do público olha e desejaria ter. Então, muitos parabéns aí pro Rafael Brandão, incrível performance, sensacional. Vamos torcer até o final que esse título tá muito próximo e pode vir agora. Pessoal, vamos acompanhar agora a apresentação individual do Samson Dauda aqui, né, ele que posa com a classe incrível, tem essa quebrada no quadril aí que lembra muito a categoria Classic e eu já disse em outros vídeos, né, ele é um cara que eu gosto muito porque ele me lembra o Lee Hunnen, pessoal, não sei se vocês sabem quem é o Lee Hunnen, um dos maiores campeões do Mister Olimpia aí, junto a Ronny Coleman com oito títulos e o Samson Dauda é um cara que desde que eu comecei a acompanhar eu me apeguei muito a esse físico dele justamente por lembrar o Lee Hunnen e quem me conhece sabe que o Lee Hunnen é o cara que eu mais admiro, pra mim é o melhor físico da história e o Samson Dauda lembra muito ele, né, e acaba que eu acabei me tornando aí um grande fã do físico do Samson Dauda. Desse apego dele, proximidade, intimidade com as poses torna o conjunto dele ainda mais forte, né, galera? Ele tem transições impecáveis, ele tem poses com grandes variações, ele dá giros muito bem feitos no palco, tem poses incríveis aí, ele consegue fazer uma performance de emocionar no palco e é por isso que o Samson Dauda tem vindo muito bem. Ele que antes batia muito na trave talvez por faltar volume, né, mas parece que agora já em 2021 ele encontrou ali a dose correta de volume, condicionamento, pose e tem feito do Samson Dauda aí um grande campeão, já tem vaga pro Olímpia, tá brigando aqui mais uma vez entre as primeiras posições, se eu não me engano é o quinto show que ele compete, ficando ali sempre entre terceiro, segundo, quarto, Samson Dauda aí impecável, gosto demais desse shape, eu acredito que vocês também gostem, né, então vale a pena demais deixar esse registro aqui no canal pra gente do Samson Dauda aí, muitos parabéns aí, Samson Dauda sensacional. E agora, caramba, moleque, meu coração, velho, vamos ver, é agora, é agora, pessoal, vamos torcer pra que chame aí o Samson Dauda mais uma vez, ele e o Rafael Brandão, expectativa mil, e vamos ver, vamos ver, vamos ver, agora é a hora, agora é a hora, pessoal, agora é a hora, será que nós vamos comemorar junto ao Rafael Brandão seu primeiro título, ou será que vai bater na trave mais uma vez? vamos lá, vamos lá, cruza os dedos, vamos lá, é agora, the second place of war, é agora, pessoal, second place of war, é agora, é agora, Samson Dauda, chama Samson, chama Samson, vai, filha da p... from the UK, from the UK, Samson Dauda, Rafael Brandão, é isso aí, meus amigos, até a luz desligou, só deu o Rafael Brandão, enfim, desculpem a luz aí, vou ligar, o título veio, pessoal, a cada momento, a cada show, a cada ano, a cada treino, cara, é de arrepiar, cara, eu me arrepio, porque a gente gosta demais desse esporte, cara, a minha emoção é a emoção do Brandão, a cada treino, a cada refeição, a cada feedback, a cada atualização, ficava muito próximo a essa vitória, a cada, a cada, cara, até me faltam palavras nesse momento, a cada hora, a cada cardio, a cada passada dada, a cada degrau, que ele subia na escada, a cada minuto na esteira, construía-se uma história, que vai ficar, para as demais gerações, em primeiro lugar, toda honra e toda glória, seja dada ao senhor, Rafael Brandão, campeão, do Romênia Muscle Fest, o show que a gente, tão esperava, o show que a gente, tanto esperava, vai lá, com a humildade, de um verdadeiro campeão, cumprimenta um por um, cumprimenta um por um, e recebe aí, o seu primeiro título, na Open, a categoria mais difícil, mais pesada, Rafael Brandão, enfim, conquista seu primeiro título, queria agradecer a todos vocês, pessoal, eu digo sempre, sem vocês, isso aqui não existiria, todo mundo, todos os atletas, claro, a federação que promove os eventos, o público, as páginas que, distribuiam o conteúdo, cara, que sensacional, estou extremamente emocionado, toda honra e toda glória, seja dada ao senhor, Jesus Cristo, que emoção, cara, que emoção, é de arrepiar, eu já me arrepiei, já bati forte as mãos, bati aqui, desligou a luz, mas, tudo isso vale a pena, no final, é para comemorar, um título inédito, um título inédito, eu, se não me falha a memória, é o primeiro título do Brasil, na Open, eu não acho que, tivemos outro, então, Rafael Brandão, entra para a história aí, cara, que sensacional, que sensacional, é isso aí, muitos parabéns, Rafael Brandão, é o Brasil, no Mr. Olimpia 2022, agora são 13 meses, para trabalhar, talvez o Brandão, vai em algum outro show, eu acredito que ele vai no Arnold Ohio, mas serão 13 meses, de trabalho, para levar, o melhor conjunto, para o Mr. Olimpia, e anotem, impactar o mundo, assim como o Sensondal, de Rafael Brandão, fizeram, no Praga Pro, no Romênia Muscle Fest, com certeza, no Olimpia 2022, esses caras, farão história, e levarão o público, ao delírio, com aquele físico, que todo mundo deseja, e que todo mundo quer, que volte, a ser hegemonia, na categoria Open, meus amigos, que Deus abençoe vocês, mais uma cobertura, um grande abraço, e até a próxima, valeu!